Dá tempo aqui, meu diretor por recado do telespectador? Coloca lá no telão, então. Ah, sim, minha irmã falou que ia mandar aí, ó. Eu, Zimar Felício, minha irmã. Estão meus irmãos aqui, Lamonia. Ó, boa tarde, Nicomédias Felício. Todo mundo que é Felício. Todo mundo que é Felício de Moura, é. Boa tarde, Nicomédias Felício. Que Deus te permita longos anos nessa equipe maravilhosa. TV Leste e nós. Estamos aqui sempre à sua base. Felícios. É, aqui sou o Jô, Nicomédias, a Márcia, a Caçula, Gilda mais velha, o Eder Felício. Ah, Eusimar, que quem assina a mensagem, Gilson Felício e Raquel. Na ordem é Gilda, Gilson, Eder, Raquel, Eusimar e Comédias Márcia. E a mamãe deve estar lá. Ah, Felipe. Isso que é o sogro do Felipe, a espia. Misericórdia. Sim, foi caçar aqui na morar com sobrinha minha, Deus. Fala, Nico. Boa tarde, como vai? Eu estou ótima. Um pouco sumida, mas ótima. Está sumida mesmo. É, sábado foi aniversário da minha prima, Alissa, 17 anos. Queria que você mandasse um abraço para nós duas. Abraço, que Deus abençoe o nosso dia, Bianca. Um beijo para a Alissa, sua prima de 17 anos. Um beijo para você, Bianca. Próxima. Boa tarde, Nico. O BG é nota mil. Manda um abraço para a Iana e para o meu sobrinho, Cauã. Estamos ligadinhos no BG todos os dias. Maria, um beijo para você, Maria. Próxima. Nico Mendes. Boa tarde a você e toda a equipe. Estávamos ansiosos a ver você decolar. Rapaz, ele me deu até café no busão. Eu subi no busão, Lamoniê, lá para o pico. Bom demais, né? Busão. Ele me deu até um café para ver se me convencia. Ah, não deu certo não, Clebão. Estávamos ansiosos a ver você decolar no voo livre, mas desistiu na hora. Bons ventos sempre. Deus abençoe a todos. Cleber Jardim Pérola. Cleber, sucesso. Obrigado pelo carinho, viu, Cleber? Sempre acompanhando o Balan Geral aí. Um dia, quem sabe, a gente salta junto aí, né? Eu não sei. Eu não tenho coragem, rapaz. Mas eu admiro demais quem voa. Olha que foto sensacional. Próxima. Boa tarde, Nico. Parabéns pelos seis anos. Sou Lucília do Palmeiras. Eu e meu esposo Celso não perdemos o seu programa. Você traz muita alegria para nós. Estamos juntos, Lucília. Tem gente que não gosta, não. De vez em quando tem uns cornetãs na rede social aí. Boa tarde, Nico. Hoje é aniversário da minha esposa, Jéssica. Desejo a ela tudo de bom. Com paz, saúde e muita alegria. Beijos para ela. Somos de Valadares. O BG é mil. É o Naiderson. Próxima. Boa tarde, Nico. Estou aqui almoçando e assistindo o seu jornal. O melhor na hora do almoço. Abraço. Rosana do bairro Figueira. Obrigado, Rosana, pelo carinho. Um beijo a todos aí do Figueira. Boa tarde, Nico. Eu sou o Cimar do Vila dos Montes. Um abraço a todos vocês do BG. Não perdemos sua programação nem um dia. Manda um abraço para minha mãe, Messias. Sou amigo do Fragner. Um beijo para todos vocês aí. Foi a última, ele falou, diretor. É.